Pronto. Tem uns caminhão saindo aí. Tem um caminhão parado aqui. Fazer agora o comboio noturno. Sou o último, né? É. Ué, o Jeter. Olha ali. Eu não. Eu tô parado aqui do lado. O Ivo tá dando um lag aqui pra trás. Ah, Jeter, agora tu tá normal. Agora eu tô te vendo. Mano, tem uma velocidade de 70. Tamo chegando no pedágio aí. Beleza. Tá, eu acho que quem tá participando... Fala o número de vocês aí, né? Que tá participando aí. Tem o Clenius, que já é... Participou de todos os vídeos aí, né? Todos os comboios. Tem o Jeter, né? Que entrou agora também. Participou do último. E agora tem o... João Paulo. Isso, João Paulo, que ele é... Ele tem um canal, né? Inclusive eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Eita. Ficou de novo. Bateu? Vocês viram o que aconteceu? Que? Bateu? Bateu aí. Bateu aí. Deu uma coisa aí pra trás e bateu em mim. Mantenha a distância. Vou manter a distância aí, senão... Pega a direita aqui. Saiu aí do pedágio do lado direito. O último pedágio do lado direito. Que eu vou recarregar e vou cair aí. Beleza. Ponto, vai, vai, vai. Porque esse Ivo não sei não. E tem o Ivo também. Tem alguém que caiu. Começando... Começando hoje com a gente também. Eu tô tombado ainda. Vê se tu sai lá onde tu... Vê se tu sai lá onde tu... Lá perto daquele posto lá, pô. Tem que voltar. Tem que voltar. É, eu vou ter que voltar mais um aqui. Eu consegui um save lá. Cadê vocês? É que... É que eu não sabia que hora que é lá. Mas na frente tem um pedágio. Beleza. Agora eu fiz merda. Ô, João Paulo. Agora eu voltei lá no escafundado Judas. É. Ó aqui, achei vocês aqui ó. Alguém falou aí. Lá na frente tem um pedágio lá. Tem como passar. Dá pra estacionar todo mundo lá. Aí eu espero os meninos lá. Aí eu espero os meninos lá. Aí na frente que eu vou atrás de vocês dois. Aí eu espero o Julio passar. Vai. Vai na frente. Vou esperar vocês tomarem uma distância boa. Tô aqui. Tô entrando já. Consegui o Dieter. Tô atrás do o Plenício. Tô entrando. Beleza. Não sei se vocês perceberam, mas... Eu vi que depois dessa atualização, apesar desse slag, a qualidade do jogo tá melhor. Pra mim. Tá melhor. Eu percebi isso. Aham. Tá. Agora eu voltei lá onde que eu tava. Lá do lado fora do posto. Chegando no pedágio aqui. Chegando no pedágio. Chegando no pedágio. Chegando no pedágio. Chegando aí. Cadê o João Paulo? Na tua frente, Ivo. Não vai me bater. Vamo nessa. Quem vai na frente agora? Bora. Quem que vai na frente? É eu, né? Eu vou parar em Luxemburgo. Eu vou ficar por último. Pode ir na frente. Eu sou em Lili. Tá. Eu sou lá em Luxemburgo. Primeira parada. Não vai atrapalhar o João Paulo. Oi? Quase que tava batida em mim. Quase. Quem é que vai em segunda? É eu, é? Quem vai parar depois de Luxemburgo? Vou pra Lili. Ah, então é você. Ok. Aí, pessoal. Vamos manter a distância. Porque... Pra evitar o bug, né? É o que eu vou tentar aqui. Qual é o nome do canal de vocês lá, João Paulo? Tá. GGR. Ô, o canal de quem deles? De vocês. Oi, oi, Clenice. Você virou aí? Virei, direita. Você virou? Aham. Direita. Se avisa aí que você tá virando, hein? Tá. Direita, viu? Direita. Não conseguiu seis. Nem que eu não... Não consegui. Até eu chegar lá e ficar lá. É direita mesmo no viaduto, né? Fazendo o... Tá. O balãozinho dele, não. Primeiro é direita e pode subir. Sim. O canal é GGR. Depois eu vou mandar o link aí pra vocês. Beleza. Pode mandar que eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. O canal do João Paulo... Do João Paulo qual que é? Oi? O deles... De Gilmar, que é o dono dessa empresa. Vou me inscrever no canal do João Paulo? É GGR. O meu é João Paulo mesmo. Que é só um vídeo que tem lá de caminhão. No meu. Aham. É que a gente tá começando agora também. Você faz... Você faz game... Que é eu, João Paulo? Não, não. Nunca fiz não. Não sei nem os programas que fazem isso. Vão até... Depois eu vou ver quais são. É que... O cara do meu grupo, o dono faz... Querido ninguem parado. Gilmar, um cara do dono do grupo. Ele faz. Do grupo que eu participo. Ele fez o primeiro. Domingo retrasado. Começou agora então, né? É. Começando agora. Ah, entendi. Criou o canal. Tá com 15 dias. Beleza. Vou dar uma olhada lá no que eu puder ajudar vocês lá. Ou... Se tem alguma coisa lá que eu não sei. Quiser aprender com vocês também. Compartilhar aí as ideias aí. Eu vou pra lá aí. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Quem? Pô, tem que esperar aí que eu... Finiste. Tu entrou dentro do mato. Entendendo mato. Foi que saiu voando. Eu tô aqui. Tô aqui. Tô... Tô normal. Pois é. É um... É isso aí. É um... É isso aí. É um... É isso aí. Eu tô aqui. Eu tô... Eu tô... Tem uma carga... Tem uma carga passando por mim aqui. Tá sem caminhão. Tá pertinho de você aí. Tá bugado. Faz... Aham. Que tá... Que tá viu. Peraí passou só... Tá passando só o... Só o trailer aí. É. Que coisa. Eu quero saber qual é o nome do aplicativo. Fantasma. E agora? Se eu entrar pra cá, vai bater nele então. Qual é o quê? Segue reto. Segue reto. Segue reto. Ô Lucas, bora fazer comboio. Que filma. Beleza. Vou passar pra tu. Tô... Oh, vou... Você... Espera aqui. Que eu tenho que entrar aqui ó. Não, agora não menino. Depois. Em outra viagem. Você espera... Não precisa entrar comigo não. Espere aí na pista que aqui já é a cidade. Vou lá entregar a carga lá. Ok. Mas eu acho que eu vou entrar que eu vou comprar uma... Vão entrar aí? Uma garagem. Eu vou comprar uma garagem. Mas ele eu acho. É, eu tenho que descarregar aqui. Ficar do lado forte se eles dão certo em voltar. Aham. Vai pra onde o... Ah, eu ia comprar garagem. Mas eu lembrei que Luxemburgo é minha série. Foi a primeira cidade. Primeira cidade. Então vai. Segue o... Ô Bratz. Espera ali na frente que eu vou seguir o seio. Vai pra lá na frente. É, eu tô... Ô João Paulo. Vai pra frente? É, eu vou parar aqui na frente. É, eu vou parar aqui na frente. Não tô atrás de você. Vindo um caminhão rápido aí. Vai, vai. Tô parado aqui não. Ah, eu fiquei offline. Cheio de gente aqui, mano. Ixi, eu fiquei offline. Eu também caí. 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 Cai outro mundo. Geral, geral. Vai voltar agora. Pode continuar andando aí. Ah, eu já voltei de novo. Tô no comportamento da subidinha aqui, viu? Ixi, deixa eu ir mais pra frente. Dez segundos eu volto. Só que vai ser perigoso voltar aqui, né? Aí, eu já voltei. Rapaz, eu tô achando que vai ser igual ontem. Ontem todo mundo ficou offline e foi atualização. Agora tá tipo entrando, saindo, entrando, saindo. Aqui também. Tá entrando e saindo. Vou entregar a carga logo aqui. Ele conecta no server, daí de repente caí de novo. Deixa eu ver onde que é aqui. Mesmo ele conectando, fica offline aí, né? Caraca, eu entendi do patch. Eu entendi do patch. É errado aqui, mano. Deve ter sido, sabia? Porque tá tendo muito problema, velho. Eu acho que eles atualizaram alguma coisa. Aham. Tá conectando, daí ele conecta e caí de novo. Deve ter sido mesmo. Já tô descarregando aqui. Bora continuar no offline mesmo. Offline? Em todos. Então, não adianta nem entrar. É. Estão igual ontem. Ficou igual ontem. Ontem eles estavam assim. Quase assim, não sei nem que hora voltou. Caiu às sete da noite e quando eu entrei era uma da manhã. Então, já tava normal. Eu não sei se tem informação. O que que aconteceu? Oi? Deve tá com cara de atualização. Oi? De atualização de alguma coisa. Oi? Galera, vou entrar de novo. Oi? Beleza. Vou entrar de novo aqui. Não dá certo não. Não? Só porque tá offline. Tá atualizando alguma coisa. Tá atualizando alguma coisa. Tá atualizando alguma coisa. É porque esses lag aí que tá acontecendo, a gente vê caminho visível, isso não é normal não. É. Pois é. Carga andando só assim. É. Pois é. Aqui já entreguei a carga. O servidor ficou offline. Ó, e subiu de nível. Já entregou? Já, já. Entreguei aqui. No offline logo, né? Depois aí a gente... A gente continua aí. Mais até eu chegar lá. É. É. Tá tudo offline agora. É. Tá o dos Estados Unidos tá funcionando. É, o dos Estados Unidos. É, o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá funcionando. Hum. Tá aqui lá tá... Lá também tão... Pois é. E lá não tem ninguém, tem 104 só. Vamos tirar uma print lá pra poder colocar na capa do vídeo então. Pô, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, quem não é inscrito aí. Inscreve-se no canal. Aham. É, visita o canal do João Paulo aí também. Que tá na descrição do vídeo. E adiciona o nosso radical também, quiser gravar com a gente. E a tendência é essa e o comboio ficar cada vez maior. Beleza? Falou. Valeu. Falou.